Você já pensou num bazar realizado em parceria com alunos e com a primeira dama do Estado? Essa história vai muito além de corte e costura. E esse papo solidário e cheio de iniciativa vai começar agora com a presença dessa peça fundamental, que eu diria que não dá ponto sem nó. E eu seria suspeito, porque como gosto dela e sou amigo dela, só teria elogios, mas você vai entender. Para mim, essa moça é um dos melhores seres humanos que eu conheci. É do mais absoluto bem e eu tenho o maior orgulho em me dizer amigo dela. Sabe quem está aqui com a gente? Ela mesma, a primeira dama. Lu Alckmin. Ô meu amor, não se levante, não se levante. Eu não vou dormir à noite, tudo bem? Tudo bem. Melhor ainda, agora é com você. Obrigado, querida. Obrigado. Tudo bem em casa? Tudo ótimo. O Geraldo mandou um abraço. Obrigado. Geraldinho é a coisa mais bonitinha do mundo. Isso foi o tio André que chamava de Geraldinho, né? É verdade. Quando ele era governador. Você não sabe, tem um menino no Vale do Paraíba, esse menino, você não tem ideia do que vai acontecer. Vai chegar onde você não pode imaginar. E chegou, né? É, com certeza. É, mas está sofrendo muito ele agora. Muito trabalho. Está pegando muito no pé dele, eu não quero isso não. Bom, vamos falar disso aqui que é muito mais interessante, mais bonito. Eu estou encantado com as peças que eu vi em off. Esse bazar, em parceria com a Escola de Moda e o Fundo Social, de Solidariedade, já está na sua segunda edição, porque a primeira nós mostramos aqui. Foi, foi o ano passado, né? Foi. Como é que surgiu essa ideia? A ideia surgiu, o ano passado, quando eu reassumi novamente o Fundo Social, né? Conversando com estilistas e empresários, eles me falaram que estavam faltando costureiras no estado de São Paulo. E eu havia conversado com mulheres muito carentes e elas tinham me dito que depois dos 40 anos elas não conseguiam mais emprego. E então eu linquei uma coisa a outra, pensei, por que não começar uma escola de moda em que nós poderemos ensinar a mulher, né? Mulheres e homens, tem homens também, a capacitá-los, né? Através do corte e costura, e gerando emprego, gerando renda, e mais importante que tudo, resgatando a dignidade dessas pessoas. Então nós começamos em abril do ano passado, os cursos são de dois meses, três horas por dia, portanto 120 horas, né? E o mais interessante, Rony, é que são pessoas, assim, muito carentes, porque o Fundo Social tem focado nas pessoas desempregadas, né? Então, não precisa ter escolaridade mínima, precisa ter mais de 18 anos, apenas isso. E, como eu disse, o curso é gratuito, né? Então, pessoas que nunca tinham, assim, pegam uma agulha, colocaram a linha na agulha, nunca tinham usado máquinas, né? Máquinas industriais. E hoje elas fazem vestidos, né? Elas aprendem a fazer vestidos, calça comprida, saia, camisas. Então, é maravilhoso a gente ver como todas as pessoas são capazes. Deus deu inteligência a todas. Só está faltando a oportunidade. Dá uma olhada nesse vestido que é feito, embordado em inglês, para quem nunca pegou numa agulha em linha. Meu Deus do céu! É realmente, é emocionante. A gente vê como o ser humano é capaz, né? Claro. E, fora isso, nós temos, então, os cursos estão na sede do Fundo Social, que fica no Parque da Água Branca. Quantos são esses cursos? Quantos são? Quantos? Tem o curso. Tem a Escola de Moda, que tem focado, a maior parte das salas são de corte e costura. A maior procura é de corte e costura. E eles têm a sala também de bordado em linha, bordado em pedraria, crochê. Aprendem também a fazer caixas. Tem gastronomia ali também? Tem gastronomia também? Não, não. Ali é a padaria artesanal. A padaria, a sua padaria. A padaria artesanal, que a gente continua, né? É um projeto que começamos de 2001 a 2006. Foi a padaria, verdade. E esse projeto nós continuamos também. Tem a Escola de Beleza, né? A Escola de Beleza, que tem maquiagem, depilação, design de sobrancelha, cabelo, pedicure e manicure. E também tem a construção civil. Então, são quantos cursos? A padaria artesanal é o curso de um dia só. A Escola de Moda é de dois meses. A Escola de Beleza, dois meses. E a Escola de Construção Civil também, dois meses. E já sai empregada, né? Com certeza. E até queria dizer que o ano passado nós fizemos o bazar, o que foi feito pelos alunos, né? E a renda é revertida para o próprio fundo social. E esse ano, o ano passado foram 800 peças. Esse ano são mais de 1.200 peças, confeccionadas pelos alunos. E o importante desse bazar, que nós vamos falar sobre isso, né, Rony? Que vai ser quarta-feira, dia 28, no Palácio dos Bandeirantes. O que nós queremos é mostrar os produtos. Então, quem estiver interessado, né, em algum produto, entrando no site do fundo social, tem lá o nome de cada aluno e o telefone, entendeu? Para que as pessoas possam contratá-los para o trabalho. Eu queria mostrar essas peças agora, um por uma. Então, olha, o Pascoal vai me ajudar. Tem coisas que, por exemplo, eu me encantei. Eu fui pai com guarda de filho, só fui dona de casa. Então, veja isso aqui, essa coisa bonitinha. Pano de copa. Pano de copa em piquê. Olha isso aqui, deixa eu levantar para você. Ó, posso abrir uma aqui? Lógico. Olha que coisa mais bonitinha isso aqui, gente. Dá uma olhada. Olha isso aqui, socorro, que mexe com bar, negócio de coquetelaria. Isso aqui, olha, está mais do que perfeito, lindo, lindo. Jogo americano que eu vi aqui, de linho. Olha aqui embaixo isso aqui. Eu não quero nem, olha que coisa, olha isso aqui. Eu não vi, tem uma rechilê aqui também. Isso. Aqui, um bordado rechilê. E as caixas também são feitas por eles. Olha isso aqui, gente. Isso é sensacional. Isso é dignidade, né? Olha isso aqui. Gente, isso é o que existe de mais sofisticado, de mais elegante. Guardanapo, vou dizer, olha, guardanapo, hoje em dia, você só encontra guardanapo de tecido sintético. Aqui você tem, ó. Aqui, ó. Linho. Bacana. Olha aqui, isso aqui, o que é isso aqui? Olha que lindo. Esse daí é aquele pano que a gente põe na mesa. Pode abrir, pode abrir. Caminho de mesa? É. Caminho de mesa. Não é caminho, é para servir. Então você põe o prato aqui e o outro senta lá. Ah, entendi. Entendeu? É. Que bonito, que bonito. Em vez de ser o jogo, é como se fosse um jogo americano. É elegante, o jogo americano é para dois. Romântico, inclusive. É dois, romântico, né? Romântico. Olha que bacana isso aqui. E os outros também são a mesma coisa. Aqueles ali, não? Não, ali não. Ali para lavabo. Ah, a toalhinha de lavabo. É, isso. Olha que coisa chiquinha. Fala sério. Olha, as pessoas que confeccionaram isso nunca tinham pego uma agulha. Meu Deus do céu. Quero até te convidar um dia a ir lá. Eu vou, eu vou. Conversar com as pessoas. Eu gosto das coisas, eu vou. É gostoso falar com as pessoas, né? Sentir isso. Eu vou só ligar que eu vou, liga para mim que eu vou. Vou lá ver aqui, eu adoro isso. E se essas coisas com pedrarias e tudo? Ali são, então, é da aula de bordar em pedraria. Que beleza. Então, é para colocar por cima do vestido, aquela caixinha para celular. Ah, que produtivo, a celular é elegante. Essas bolsinhas, elas foram feitas com o resto de linha. Que sobrou do bordado em linha, então nós fizemos as bolsas. Dá uma olhada aqui, Pascual, nisso aqui. O chave, né? Olha que coisa charmosa. Olha, é espetacular esse projeto. Olha por dentro. Olha por dentro o acabamento. Socorro. É bonito, né? Ali são necessaires. Estou vendo as necessairezinhas aqui, que bonitinho. Gente do céu. Tem caixas, né? Essas caixas são muito difíceis de serem feitas. E hoje, aquela almofada também. Essa almofada também. É bordado. Olha que espetáculo. Essas coisas todas ainda... Sabe o que acontece? A gente vê que nem tudo está perdido, sabe? Com certeza que não. Eu acredito muito no ser humano. Muito ainda. Com certeza. Embora, muitas vezes, ele não mereça crédito nenhum. E o evento, como eu disse, está na sua segunda edição. Sim. A primeira, como foi? A primeira foi um sucesso também, né? E foram, como eu disse, 800 peças. Todas foram vendidas. A maior parte das pessoas já estão ou confeccionando roupas, ou fazendo crochê na sua própria casa, ou então já estão fazendo cooperativas, ou entrando no mercado da moda mesmo. Para a gente ter uma ideazinha, não querendo te interromper, a partir de quanto? Não precisa dizer preço de nada. A partir de quanto? É a partir de 15 reais. Olha. Os preços. É. E vai até 160. Como é que é? Uma peça dessa aqui, que eu acabei de ver, bordada em chile? Não, só essa aqui que é mais cara, né? Porque é de linho. É. Essa é mais cara. Eu até li que o susto. Eu ia comprar tudo para mim. Não, mas vale a pena você ir lá no bazar. Eu vou lá. É, ir lá? Eu vou. Vou levar a Kika junto. Deixa comigo, leva minha gordinha lá também. E eu não trouxe, tem uns panos de prato que são brancos, com crochê branco também. Que é muito útil, né? E fácil de lavar, de conservar, pode deixar de molho depois que suja, né? Então eu acho que isso aqui é mais para enfeitar, para fazer um chá. Não é muito bonitinho. Mas tudo que nós ensinamos, a gente justamente procura resgatar a dignidade das pessoas, né? Elas aprenderem que elas são capazes de fazer coisas bonitas, né? E elas aprendem também a colocar o preço, para que também as pessoas não se aproveitem delas, né? Já que valorizam tanto os tapetes orientais, que são de certa forma feitos dessa maneira, artesanalmente, né? Só que eles já passam de pai para filho ou de mãe para filha, né? Mas se tem aqueles preços tão alentados, de repente, esse é um caminho até para que essas pessoas que não tinham, eventualmente, uma atividade profissional, possam ter e com um resultado financeiro muito bom. Muito bom. Muitas delas já estão trabalhando, já estão com encomendas e quando eu vou, eu visito todos os cursos, né? E converso com as pessoas e eu sempre pergunto assim, e aí? Às vezes eu vou depois de 15 dias que já começou o curso. Então, a professora mandou desmanchar tudo, elas todas dão risada, é, desmanchou, mandou desmanchar tudo. Falei, então, mas é porque nós não estamos fingindo que nós estamos ensinando. É sério, nós queremos que vocês saiam daqui qualificadas. Então, para isso, é necessário desmanchar. Se a costura não está reta, vamos fazer direito. Então, elas aprendem desde fazer uma costura reta, pregar um zíper e tudo que eu tenho sentido, elas falarem assim, que hoje, quando elas vão numa loja, elas já são mais críticas. Elas não aceitam, elas olham e falam, nossa, eu faço melhor do que isso, né? Então, porque realmente estava faltando costureiras no mercado. Então, às vezes as roupas, e ninguém falava nada, porque era o que tinha para se vender. Agora, eu tenho certeza que os produtos em todos os lugares vão ser melhores. Você pode abrir uma bolsa dessa, você vê, eles começam fazendo as bolsas pequenas, né? Então, justamente para aprender a colocar zíper, para aprender acabamento. Sempre na busca de fazer a coisa bem feita, né? Para o bem deles, né? Para que eles realmente fiquem capacitados. Como é que essas pessoas devem fazer para a inscrição acontecer? Como é que elas devem se inscrever? Então, nós já estamos no oitavo curso da escola de moda, de todos os cursos. Aliás, os bolos de moda estão dando a maior força também, né? Então, foi assim, o ano passado nós começamos em abril. Quando chegou em julho, as primeiras damas e presidentes de fundos municipais, que são as minhas parceiras, eu trabalho com 644 municípios, através delas, né? E elas me pediram que eu levasse a escola de moda para o interior. Então, nós, dentro do mapa de São Paulo, escolhemos 28 cidades, em que nós assinamos um convênio, né? Elas mandaram duas costureiras para aprender conosco. O nosso, aí é só corte e costura, para aprender conosco como confeccionar roupa, né? E, assim, a nossa técnica, porque a nossa técnica, a pessoa não precisa ter nenhuma escolaridade. Ela aprende, entendeu? Que foi desenvolvida por nós, né? E aí, elas fizeram um curso conosco. E aí, nós doamos 10 máquinas industriais, sendo 7 de costura reta, 1 overlock, 1 caseadeira e 1 galoneira. As mesas de corte e costura, 20 cadeiras e mais o dinheiro para comprar os insumos, que é o tecido, a tesoura, a régua. E isso nós fizemos em 28 cidades do estado de São Paulo, bem escolhidas, né? Para que as cidades do entorno pudessem se capacitar lá. E esses polos regionais da escola de moda também capacita a população da cidade. E fizemos a mesma coisa aqui na capital. São 28 polos regionais da escola de moda. Então, no total, são 56 polos. Que já estão funcionando, gerando emprego, gerando renda. Então, o meu sonho é transformar o estado de São Paulo em o maior polo de costura do Brasil. O quê? É. É um sonho de alguma ambição, mas eu tenho certeza de que ele vai acontecer. Já está acontecendo, né? Eu sinto pelas pessoas, né? Pelo, até pelo... Eu estou indo inaugurar os polos aqui do interior, todos foram inaugurados. E os que eu estou inaugurando no interior, aqui na capital, quer dizer, eu tenho ouvido... Eu cheguei outro dia na Vila Jacui, na Zona Leste, um lugar muito carente. E as senhorinhas, para ver que coisa linda as roupas que elas estão fazendo, costurando na máquina. Elas falaram que o primeiro dia ficaram até com medo e elas saem incapacitadas. Então, isso é lindo, né? Claro que é. Isso é o resgate, né? O Bazar Escola de Moda, do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, no dia 28, agora, depois da manhã. E sim, depois da manhã. Às 3 horas da tarde, às 15 horas, portanto, no Palácio dos Bandeirantes, lá no Salão dos Pratos, pertinho da minha casa, que fica ali na Vila Morumbi, 4.500. Acho que a Cristina. Ela vai, ela vai. Eu quero que você prestigie essa iniciativa de primeiríssima grandeza, porque a renda obtida com a venda dos produtos vai ser revertida para o projeto Escola de Moda. Eu quero mais uma vez agradecer a sua presença, querida, por ter vindo aqui, no programa do seu amigo, falar essas coisas todas e nós colocamos as nossas portas abertas, porque sempre que você vem aqui eu falo, nem tudo está perdido. Essa pessoa, vou repetir, do mais absoluto bem e tão linda, olha que coisa no ar, tão bonitinha. Obrigado, meu amor. O Rony, só falar uma coisa. Fala quantas quiser. As pessoas interessadas, que eu falei, nós estamos na oitava turma, essa turma termina agora em dezembro, dia 14 de dezembro, e aí as inscrições serão em janeiro, no Parque da Água Branca, onde é a sede do Fundo Social, do dia 7 ao dia 11 de janeiro. Dia 17 de janeiro já começam os cursos, entendeu? Então, em janeiro, a partir do dia 7? Entre dia 7 e dia 11, de dia 7 a 11 são as matrículas, o dia inteiro. Tá. Tá bom? A sede do Fundo Social. Obrigado, meu amor. Não se levanta para se levantar. Obrigado.